Olá, queridos pais do Colégio Dom Bosco! Meu nome é Lucimara e eu sou coordenadora de Ensino e Aprendizagem. Eu estou aqui hoje para dar umas dicas para vocês sobre adaptação escolar. Vamos lá? Dica número 1. Faça mudança parecer gradual. No primeiro dia de aula, façam juntos o caminho até o Colégio Dom Bosco e valorizem as coisas legais que encontrarem pelo caminho até a escola. Vamos combinar uma coisa? Acesse o site do Dom Bosco, que está aqui na tela, e mostre as fotos das salas e do parque que ele encontrará. Dica número 2. Atenção à rotina. A rotina é uma das percepções mais importantes dos pequenos. Ela proporciona conforto e segurança. Para crianças um pouco mais crescidas, o mais importante é envolvê-las em todos os processos, seja arrumando a mochila até separando o uniforme novo. Dica número 3. Transforme a hora de dar tchau. Mostrar confiança na nova escola, em seus educadores, é algo que a criança percebe. Deixe bem claro que essa situação não é deixar algo para trás, mas a oportunidade de encontrar coisas novas pela frente. Novos amigos, novas brincadeiras, novas aventuras. Dica número 4. Demonstre interesse. Se mostrar interessado pelo novo ambiente, demonstre segurança à criança. Pergunte ao buscá-lo. Como foi a escola hoje? O que mais gostou de fazer? E se interesse pela resposta. Dica número 5. Mantém a sua palavra. Pode parecer algo óbvio, mas isso envolve atitudes bastante delicadas e a mudança de coisas que acreditamos fazer bem para a criança. Não se atrasar para buscar o filho é uma dessas atitudes. Evitar também o Eu já volto para te buscar na despedida é interessante, pois isso pode gerar expectativas que podem ser diferentes do itinerário real. E por último, um recado importante para os pais dos alunos do maternal. Na primeira semana, vocês poderão acompanhar os pequenos em sala até as 15 horas, podendo levar o aluno nesse horário. Ou deixá-lo no colégio até as 17h45, hora em que as crianças da educação infantil começam a sair. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e desejo a todos vocês um maravilhoso ano letivo.